Oi, gente! E aí, tudo bem? Eu tô chegando aqui no meu fornecedor, vou fazer um videozinho de algumas peças que tem disponíveis, tá? Eu vou deixar também o meu contato e o meu Instagram, que vai estar disponível aí pra vocês. Então deixa o likezinho, se inscreva no canal, ativa a notificação de like pra vocês não perderem o vídeo que eu soltar aqui no canal, tá? Gente, tô aqui no meu fornecedor, tá? E estou vindo buscar pra vocês! Essa da Schultz, ela é bem grandinha, é como se fosse um saquinho. Tem ela preta e branca. Essa da Vitória, ela é bem grandinha. Tem ela na caramelo, mais escurinha, marrom, caramelo com branco e branca. Essa da Schultz, ela é bem grandinha também, ó. Ela tem rosa, marrom, branca e preta. Dessa vai ter ela rosa, caramelo e branca. Essa daqui, ela é bonitinha, aquele modelo da Lufthansa. Ela abre até aqui embaixo, tem ela assim, assim e assim. Ó, o zíper dela vai de uma lateral até a outra e por dentro. Aí tem a alcinha maior e tem um bolso aqui do lado. Olha o tanto de peça que tem à disposição, gente. Santa Lola, Prada, tem da Gucci, Schultz. Tem muita quantidade, tá? De carteiras também. Essa bagzinha, ó, da Louis Vuitton. Tem assim também de ladinho, ó. Colce, Prada, Chanel, Gucci. Essa daqui é um xadózinho, olha que gracinha. Muita coisa linda. Ó, tem malas também, mochilas. Assim, bem estilo praiana, ó. Tem várias opções também. Das maiores, Chultz, Kohl's, Chanel. Olha, quantidades de peças. Muita peça linda. Meninas, filmei um pouquinho pra vocês das peças. Tá babadeiro. Tá? Além disso, já estou levando algumas aqui pra algumas clientes. E é isso daí.